Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje pessoal, assim como aquele vídeo que eu recomendei 5 RPGs para novatos, hoje eu tô trazendo pra vocês 5 jogos de survival horror para novatos. Eu decidi fazer esse vídeo também porque eu achei bem interessante ter um tipo desse de recomendação pra aquele tipo de jogador que quer entrar nesse mundo dos jogos survival horror, mas não sabe por qual franquia começar ou qual jogo específico. Então fiz uma listinha especial aqui com cada jogo diferente de cada franquia. Alguns dos jogos aqui da lista, eles são sequências de jogos anteriores. Vocês sabem que eu sempre priorizo os jogadores pegarem e jogarem os jogos anteriores da sequência pra poder entender o que tá acontecendo. Mas nesse caso, se não for possível, pelo menos deem uma olhada na história do jogo anterior no YouTube antes de jogar a sequência pra não ficarem perdidos. Então nesse vídeo aqui eu vou tá prezando a questão dos jogadores serem novatos e a questão do gameplay também. Já que são jogos com gameplay moderno, beleza pessoal? É isso, eu espero que vocês gostem e vamos lá! Começando pelo jogo mais light desse vídeo aqui, eu vou citar pra vocês aqui o The Last of Us. O primeiro jogo de The Last of Us, comparado aos outros jogos desse vídeo aqui, ele não é assustador. É por isso que eu tô falando que ele é o mais light aqui no vídeo. Pra quem tá iniciando no gênero, ele é uma ótima pedida. Já que os jogadores vão ter gráficos bonitos, uma gameplay boa, já que o jogo foi lançado em 2013, ele não tá datado. E vão poder acompanhar a história do Joe e da Ellie cruzando os Estados Unidos pra tentar arranjar uma cura pra humanidade. Em uma jornada que é épica e emocionante. Nesse mundo pós-apocalíptico, os jogadores terão que tomar muito cuidado com os humanos que são hostis e também com as criaturas que ficam andando pelas ruas. O jogo contém legendas em português, dublagem também pra quem gosta. O primeiro The Last of Us é um dos meus jogos favoritos e também é o que eu considero o melhor dos dois que tem. Já que eu não sou muito fã do segundo jogo por várias razões. E como eu disse antes, ele é o jogo mais light aqui no vídeo, já que ele não é um jogo difícil, ele não é um jogo nosso assustador. E é uma experiência ótima pra qualquer um que vai adentrar nesse mundo dos jogos survival horror. O jogo está disponível para o Playstation 3, o remaster no Playstation 4, a versão remake, entre aspas, no Playstation 5 e no PC. Seguindo com a lista, agora eu recomendo para novatos o jogo Alien Isolation. Esse aqui é pedrada, viu gente? Todos que vão vir aqui no vídeo agora são pedrada, viu? Só que eu acho que dos jogos que eu escolhi da lista aqui desse vídeo, esse aqui é o mais assustador. Alien Isolation foi lançado em 2014, desenvolvido pela Creative Assembly e publicado pela SEGA. O jogo é baseado na série de filmes de terror de ficção científica Alien e acontece 15 anos após os eventos do filme original, lançado em 1979. Alien, o oitavo passageiro. A nossa protagonista da história é uma mulher chamada Amanda Ripley, que é filha da Ellen Ripley, que é a protagonista do filme de 79. Ela investiga o desaparecimento misterioso de sua mãe e está disposta a fazer de tudo para conseguir respostas. E depois de certos acontecimentos iniciais, a nossa protagonista Ripley decide entrar a bordo de uma nave chamada Sebastopol. Só que ela mal imaginaria que chegando a bordo da Sebastopol, ela não iria conseguir sair de lá tão fácil. Já que a estação está completamente danificada e tem um ser alienígena solto acabando com todos os humanos que encontra por lá. Que se torna um perseguidor no jogo, dando muito trabalho para os jogadores. Lembrando galera, o alien não pode ser morto. E é só a partir de certo ponto do jogo que os jogadores conseguem uma certa arma para poder afastar um pouco ele. A gente tem algumas armas ali que a gente pode se defender, mas elas são inúteis contra o alien. Então a gente tem que apostar na furtividade e estratégias para poder distrair o alien, para a gente poder passar de boa por várias partes do jogo. Ele é um survival horror muito bom, que envelheceu muito bem, com uma gameplay de câmera em primeira pessoa, que deixa o jogo mais assustador e mais imersivo também. Lembrando, vocês não precisam assistir o filme de 1979 para poder aproveitar Alien Isolation. O jogo funciona de uma maneira que vocês conseguem jogá-lo sem assistir esse filme, beleza? Na minha visão ele é um dos jogos mais injustiçados dos últimos anos, já que ele meio que saiu junto com o primeiro Day Evil e fim. Isso acabou meio que atrapalhando no lançamento dele. Então eu recomendo fortemente esse daqui não só para iniciantes, que é o foco do vídeo, mas para veteranos também. Partindo para o terceiro jogo da lista, é claro que não poderia faltar ele, Dead Space Remake. Quem me conhece sabe que eu amo Dead Space Remake, esse remake maravilhoso que foi lançado no início de 2023. Ele é um remake que melhora completamente o jogo original, deixa o jogo mais macabro, deixa o jogo mais desafiador e traz algumas adições de história que melhoram mais ainda toda a experiência. E esse remake também adiciona algumas áreas novas que não estavam presentes no jogo original. Dead Space Remake não só é uma boa entrada para novatos no gênero survival horror, como também é uma porta de entrada ótima para novatos na franquia Dead Space. E assim galera, o jogo de 2008 não envelheceu mal, ele ainda funciona, mas a experiência do remake é mais completa. Seja ela pela gameplay mais rápida, seja ela pela parte gráfica mais atrativa. E como eu disse antes, o jogo também é mais imersivo na questão da história e do terror também, já que ele também é mais desafiador. Na história acompanhamos um engenheiro mecânico chamado Isaac Clark, que é enviado para uma missão de reparos numa nave chamada USG Ishimura. E após fazerem um pouso forçado, Isaac e a tripulação descobrem que a nave está infestada de seres alienígenas mortais. E para piorar mais ainda toda a situação, a nave está com vários setores vermelhos. Então ele tem que dar um jeito de fazer algumas emendas na nave, procurar uma saída e ao mesmo tempo procurar a sua namorada Nicole, que também está ali presa na nave de Ishimura. E conforme Isaac avança na história, ele vai descobrindo todos os segredos de Ishimura e um culto macabro envolvido com um artefato alienígena misterioso. O Dead Space Remake está disponível para PC e para os consoles atuais de nova geração. Considero ele um dos melhores remakes já feitos na história na indústria de games, e também uma das melhores experiências de survival horror que eu já vi. Então ele com certeza não pode ficar de fora aqui de recomendação para novatos e também para veteranos. O penúltimo jogo aqui do vídeo, pessoal, eu coloco para vocês The Evil Ifim 2. Sim, eu estou recomendando o 2 e não o primeiro The Evil Ifim. Mas Otávio, por que você está fazendo isso? Bom galera, The Evil Ifim 2 é um jogo mais atrativo em várias questões. Ele é um jogo que tem história melhor que o primeiro, ele é um jogo que o gráfico dele também é melhor, a gameplay dele também é melhor que a do primeiro jogo, o jogo tem legenda em português e tem a opção de dublagem para quem gosta. São esses todos os motivos, por isso que eu estou recomendando aqui o 2 e não o 1. Mas tem aquela questão, o 2 é uma sequência direta do 1. Ou seja, você que é novato pode ficar perdido na história. Então assim como eu falei no início do vídeo, o que eu recomendo? Jogar o primeiro jogo se possível, ou se não quiser ou não gostar do primeiro, no mínimo veja a história no YouTube que vocês vão achar canais aí que contam a história do primeiro jogo. E como a ideia desse vídeo é colocar jogos atrativos, então eu estou colocando aqui o The Evil Ifim 2. Já que eu já conheci pessoas e eu tenho amigos também que droparam o primeiro jogo por não gostarem da gameplay dele e partiram para o 2. Não foi o meu caso, eu zerei o jogo lá, o primeiro jogo, duas vezes. Mas eu não curto muito o primeiro jogo não, pela história dele ser muito confusa, ser muito atrapalhada, pela gameplay do primeiro jogo também ser muito travada. Então não dá, para mim o The Evil Ifim 1 é um jogo ali que ele é bem mediano para ruim, eu não gosto muito dele. E ele é um jogo que aqui no Brasil eu acho muito bizarro o quão ele é superestimado, ele não é tudo isso que falam. Já o 2 sim, o 2 melhor em tudo quanto o primeiro. Acredito que o único fato que o 1 é melhor que o 2 é na questão do terror, que ele é um jogo um pouco mais assustador do que o segundo jogo. Mas fica por aí mesmo. A história de The Evil Ifim 2 se passa 3 anos após o primeiro jogo, galera. E aqui o Sebastian, ele já não sabe mais o que fazer, já que ele ficou meio, como posso dizer assim, biruta após os acontecimentos do primeiro jogo. Já que ele ainda está bem confuso com tudo o que aconteceu no hospital de Beacon, e ele meio que caiu na cachaça. E após o reencontro inesperado com sua antiga parceira, a Kidman, ele acaba descobrindo que sua filha, que ele acreditou que tinha morrido alguns anos atrás, ainda está viva. E agora estão dando uma chance para ele, para ele poder reencontrar ela de novo. Sebastian, sem muita escolha, acaba voltando para a máquina do Stain, e vai enfrentar um novo pesadelo para poder reencontrar sua filha com vida. Como eu disse agora há pouco, The Evil Ifim 2 traz gráficos atualizados, traz também uma gameplay melhorada, volta com aquela pegada de Resident Evil, já que para quem não sabe, o primeiro jogo é do criador de Resident Evil, Shinji Mikami, e ele também trabalhou aqui no segundo jogo. Só que ele não é o diretor principal, ele colocou outro cara para ser o diretor principal do jogo. E eles misturam essa pegada Resident Evil com uma pegada Silent Hill também, já que temos uma cidade explorável ali, e dá toda aquela vibe de Silent Hill. Galera, eu amo esse jogo, ele é muito bom, foi um dos melhores survival horror que eu joguei nos últimos anos, virou um dos meus favoritos também, eu platinei o jogo no PlayStation 4, e eu acredito que ele é um jogo muito atrativo para novatos, pelos motivos que eu citei agora há pouco, e dou 100% de certeza que ele é uma boa pedida para iniciantes em jogos survival horrors. Esse jogo é simplesmente uma jornada inesquecível de um pai em busca de sua filha, e que está disposto a fazer de tudo para reencontrá-la. E para fechar o vídeo com chave de ouro, galera, eu quero recomendar para novatos o Resident Evil 2 Remake. Mesma coisa do The Evil Within 2. Galera, o Resident Evil, a franquia em si, Resident Evil, é uma franquia que não se deve pular jogos, assim como eu também não recomendo pular o The Evil Within 1 e ir direto para o 2, mas eu dei os motivos lá do porquê que eu coloquei ele. No caso do Resident Evil 2 Remake, é porque é o seguinte, mesma coisa dos outros jogos desse vídeo aqui, ele é um jogo moderno, ele tem legenda em português, ele é bem atrativo justamente por ser um remake de um jogo antigo, e o remake do Resident Evil 1, ele é muito bom. Vocês sabem que eu amo o remake do Resident Evil 1 e eu jamais vou desmerecer ele. Tem muitos fãs da franquia que nem sabem da existência dele, mas eu sempre reforço isso para a galera que não conhece, e digo que ele é um remake bom. O problema é que o gameplay dele, para muitos, ele ficou muito datado por ser câmera fixa, controle tanque, e eu sei que muitos novatos nesse gênero aí não vão querer jogar o Resident Evil 1 Remake por causa disso. Então eu recomendo, já que vocês querem iniciar na franquia de alguma maneira, o Resident Evil 2 Remake, já que o remake do 1 não existe uma versão atualizada em gameplay, pelo menos não ainda. Então o Resident Evil 2 Remake, ele é uma porta de entrada também para fãs do gênero survival horror, e também para a franquia Resident Evil. Eu recomendo aqui vocês darem uma olhada também na história do primeiro jogo aí no YouTube, e para quem não se importa com o gameplay antigo então, joguem o remake do Resident Evil 1 antes de partir para o 2 Remake. A história de Resident Evil 2 se passa alguns meses após os eventos do primeiro jogo, e temos dois protagonistas, o Leon Scott Kennedy, que é um policial novato no seu primeiro dia de trabalho, e temos a jovem motoqueira Claire Redfield, que é a irmã mais nova do Chris Redfield, que é a protagonista do primeiro jogo. Ambos acabam fazendo uma dupla de sobreviventes, já que eles são colocados em uma situação que jamais esperaram vivenciar, já que estão presos em Recon City, e a única maneira deles escaparem de lá com vida é trabalhando juntos. A gente pode escolher com quem a gente quer jogar primeiro, tá bom galera? Seja o Leon, seja a Claire, temos campanha A, campanha B, igual no jogo original de Playstation 1. E ele é um jogo que além dele ter um gameplay gostoso, um gráfico muito bonito, ele também recria vários cenários de forma perfeita comparado ao jogo original. Ele é um jogo que é 90% fiel ao jogo original do Playstation 1. Ah, Otávio, por que ele é um jogo 90% fiel? Bom galera, o remake do Resident Evil 2, ele tem apenas um defeito. Ele tem um defeito narrativo de história e de progressão, que a partir de certo ponto do jogo, a história meio que não faz sentido, e as campanhas dos dois personagens não batem entre si. É um problema que não existia na versão do Playstation 1, então esse é um problema só do remake. Então eu recomendo aqui vocês jogarem esse jogo, você que é novato na franquia, você que é novato em jogo de survival horror, pode jogar ele, mas pelo menos como eu disse antes, dá uma olhada na história do primeiro jogo e também dá uma olhada depois que você jogar a história do segundo jogo original aí no YouTube, porque tem vários vídeos também que contam a história do jogo original pra vocês perceberem esses erros narrativos que o remake cometeu. Não é algo que estraga um jogo, mas tira um 10 dele com certeza. Eu deixo ele com uma nota 9 de 10. Ainda assim é uma experiência muito boa, satisfatória, e pra quem tá atrás de platina, também é um jogo muito gostoso de se platinar. Fica aí a recomendação. Bom galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Se vocês tem aqueles amigos que são novatos no gênero, ou nunca jogaram nenhum desses jogos, recomendem pra eles. Pois como foi dito no início do vídeo, a ideia desse vídeo aqui é ter jogos recomendados para quem é iniciante nesse tipo de jogo, independente se é sequência ou não. Então eu escolhi esses jogos a dedo, pois foi os que eu achei assim específicos e atrativos pra quem é novo nesse ramo de jogo. Eu vou ficando por aqui galera, espero que tenham gostado, valeu, até a próxima e tchau, tchau.